Estamos aqui hoje na Praça Portal Dom Bosco, inaugurando a iluminação na praça. Isso foi uma reivindicação antiga desses moradores, essa praça era muito escura e a gente trabalhou bastante para que hoje a gente pudesse estar aqui inaugurando. Quero agradecer aqui a subprefeitura de Itaquera, a Ilumine e também ao nosso prefeito Ricardo Nunes. Parabéns ao Portal Dom Bosco. Eu sou a Márcia, também sou assistente social da Obra Social Dom Bosco, estou aqui em nome do Padre Rosalvino, em nome dos moradores do Portal Dom Bosco, eu quero agradecer, nós queremos agradecer a vereadora Sandra Tadeu, a subprefeitura de Itaquera pela nossa conquista. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.